Bombão, a galera vai ouvir o bombão, vai ficar de cara Acende a ponta Acende a ponta Acende a ponta Acende a ponta é uma música que é um experimento nosso Que ao mesmo tempo sobre o que ela fala é um tema que eu me identifico muito É a parte da ascensão Você sair um pouco da perspectiva do eu E eu acho que só assim que existe a ascensão mesmo E a partir desse ponto você não vai mais ter a conexão com coisas ruins Porque se você acendeu você elevou Tem que deixar muitas crenças, muitos dogmas de lado Pra poder realmente acender O processo de composição dessa música Acender é sempre uma alegria Ela saiu ali no violão e voz, eu lembro Puxou o violão Começou a tocar o riff E aí veio a letra Eu sentei na batera ali e a música já saiu Já veio a vibe dela Ela ficou uma coisa muito doida Eu geralmente lembro dos processos de composições Porque lá pra mim é onde tá realmente a raiz De onde ela foi criada De onde essa árvore cresce Então Acende a Ponta pra mim veio de mais um momento desses Eu acho que esse som ele vem como um presente pras pessoas A letra dela é muito profunda Ela ensina que algumas coisas elas tem que morrer pra outras nascerem Ela traz uma esperança Eu acho que hoje todo mundo precisa Todo mundo quer evoluir Todo mundo quer se sentir mais em paz Quer deixar algumas coisas de lado Essa música contribui pra isso E se você quiser acender com a Mushi É só clicar abaixo aí no link Que vai levar você a ouvir a nossa música Acende a Ponta É um prazer compartilhar isso com vocês Música 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 Música